Ok, voltando, só aguardando o Edu aí para a gente puxar ele de volta. Isso aí, galera, vamos chegando, vamos lá, vamos ver se o Edu já entrou aqui, já entrou, Edu, vem para cá, boa, aí, ó, aí sim, pôr do sol, muito bom, galera, olha lá, pôr do sol abençoando esse momento aqui, especial, aí, maravilha, isso aí, galera, vamos chegando de volta, muito bem, Flyban está aí com a gente também, que legal, Marguerite, Mayara, maravilha, Pathy Pitanga, Lucélia, boa, no Rio o tempo está feio, que pena, Suzana, maravilha, Carla, aí, pôr do sol, maravilhoso, é isso aí, Bruninho está com a gente aí também, Giza, aí, galera, vamos chegando, vamos chegando, chegando que o papo está bom e não acabou ainda, Edu. A gente só tem a interrupção aí do Instagram, dá uma hora, né, mas depois a gente retorna aí sempre. Não, cara, vamos, vamos, peraí, vamos ter que conversar com o Instagram, né, cara, uma hora é pouco, né, cara, muito assunto, meu. Verdade. Tem que dar mais tempo aí para a gente falar. Ah, é isso aí, ó, a Vânia fez um comentário interessante aí, né, ela falou que os programas de TV ao vivo são assim, né, e assim como os eventos também, cara, a gente tem que manter a audiência lá em cima, né, eles não estão o tempo inteiro olhando para os números do Ibope. Exato. É que é uma métrica também, né, Fê, a gente quando faz, já entrando no papo aqui de atual, né, que a gente está falando das lives e dos eventos virtuais e híbridos, a presença, o número de visualizações é uma métrica, né, quantas, a gente fica aqui falando, é só vendo o numerozinho ali e fala assim, puta, que legal, está na meta, não está na meta, está na média, a gente desenha isso, mas é, isso faz parte do planejamento também, né, então você ter, e também da execução, pô, eu tive, e aí até para definição dos assuntos, né, a gente está fazendo uma live, a gente tem aí mantido, né, 100, 110 ali, né, pessoas nos picos, né, a gente mede os picos, mede o volume total de pessoas que entram também, e aí você fala, pô, esse aqui teve menos, né, por que que teve menos, né, foi um dia ruim, então você começa a fazer as análises, a gente começa a entrar, fazer o link aqui para o pós-evento, né, então você começa a usar isso para você definir realmente as suas estratégias, né, seja ela de comunicação, seja ela de, enfim, de tema, qualquer uma das razões que você tem que fazer o ajuste no ponteiro, né. Exatamente, mas eu acho que essa nossa estratégia, na verdade, de trazer o 360, que era justamente essa trilha, né, para cá, para a live, para a gente manter esse contato mais próximo com todo mundo, com essa comunidade aí que está sempre junto com a gente, né, poxa, está sendo, meu, muito gratificante, né, está sendo super enobrecedor, porque assim, não é só a gente vir aqui e falar de um conteúdo, a gente também estuda, a gente também discute, né, a gente tem os nossos momentos de sentar, discutir o assunto, porque é uma coisa que é interessante, né, para vocês que estão ouvindo, a gente traz essa percepção um pouco de passado, né, de como a gente sempre fez, o que mudou ao longo desse tempo, e a gente também vai falar um pouco agora, tá, mas e aí daqui para frente, né, como é que vai ser essa mensuração de uma forma geral, né. Bom, estávamos então falando dessa mensuração real-time, né, falando de tudo, né, de networking, de gamification, de likes nos posts, de uma timeline durante o evento, trazendo um pouco dessa pegada lúdica também para dentro, falamos de fluxos em feiras, em estandes, trazer essa mensuração qualitativa, né, Edu, não é só quantitativa, quantas pessoas me visitaram, não, quem era essa pessoa, cara, né, quem estava lá, então era homem, era mulher, qual é o perfil de idade, se ela estava interessada ou não, se isso gerou depois negócios, então tem todo essa jornada de mensuração, se a gente puder falar assim, né, porque não é uma mensuração única, né, é uma jornada que eu vou ter que analisar também, né. É, cara, a gente começa a falar de produção de eventos, a gente falou no pré, a gente falou do tempos de movimentos, do minuto-minuto, ou seja, qual for a nomenclatura, tem que ter ali os checkpoints disso, então, assim, é muito louco, a gente fala, ah, no tempo de movimentos não é só subida de palco, descer de palco, não, nesse momento agora, às 10h e 2h, eu tenho que lançar uma pesquisa tal, né, eu tenho que ter um produtor ali, e a gente começa a falar dos skills agora também, um pouquinho da galera, o produtor tem que estar ligado não só no subir e descer do palco, as coisas que estão acontecendo e tal, mas, cara, quem é o cara que vai ficar com o aplicativo gerenciando isso? Ó, você tem que lançar essa pesquisa assim que acabar a palestra, ah, vai subir uma enquete agora, então, cara, é tudo no calor do negócio, então tem que ter um tempos de movimentos ali só para esse tipo de mensuração. E ativar também, ou quem está fora do evento, que não está participando, né, então, por exemplo, pô, você vai continuar fazendo seus vídeos de Instagram ali dentro do evento e jogando para o público que está lá fora, que não está acompanhando, que de alguma forma quer saber o que está acontecendo, quais são os assuntos que estão sendo discutidos, né, e aí imagina isso para os eventos híbridos, onde você tem participante lá dentro presencial e você tem os participantes que estão em casa, como eu consigo trazer a mesma experiência, como que eu consigo mensurar o resultado de quem está sentadinho lá na cadeira em casa ou quem está lá dentro do auditório, né, então isso também tem que ser equilibrado e, pô, sensacional, muito bom. É, e a gente não falou nada de redes sociais ainda, eu sei que a gente vai entrar aqui na parte final do marketing digital, mas, por exemplo, qual é o objetivo de eu fazer uma hashtag, né, events live? Não é porque é moda que todo mundo está fazendo hashtag. Não, cara, eu vou medir quantas reações a gente teve, quantas menções aquela marca teve, isso é o indicador. Então, hoje é hashtag, e você tem hoje empresas aí que rastreiam Twitter, Instagram, Facebook, para medir realmente quantas interações você teve, né, não só de quantas menções tiveram, então a gente falou de inteligência artificial agora há pouco, tem ferramenta hoje que varre aí as redes sociais todas para saber quanto a sua marca, o seu evento foi mencionado através daquela hashtag. Então, hashtag não é, não é, né, é hashtag gratidão para brincadeira. Não, né, não é tendência, é cool, ah, vou fazer uma hashtag aí, né. Mas é interessante até isso, Edu, porque, aí imagina, aí você tem outros players aí, de uma forma geral, que olham as tendências de como o mercado está se comportando através das hashtags também, né. Total. Que aí elas começam a fazer pesquisas de hashtags relacionados ao mesmo assunto, e elas traçam direcionamentos para o futuro, ou de tendência de onde estamos indo, usando essa pesquisa de hashtag de uma forma geral, né. E tem ferramentas, os institutos de pesquisa hoje, né, eu tenho acompanhado algumas, não só, não por nossa, mas por conta de tudo que está acontecendo, né, uma delas é a Bytes, por exemplo, que é um conselho de turismo da Fê Comércio de São Paulo, que eu faço parte, por exemplo, eles medem até a percepção, se é positiva ou negativa daquele post, né, então não é porque o cara tem lá, meu, ah, hashtag lacte que ele está gostando, não, ele pode estar metendo o pau, né, como faz hoje nas marcas, né, então você mede, inclusive, o termômetro se o cara está falando bem ou está falando mal de você, né, então hoje a inteligência artificial está nesse nível que você consegue medir a percepção do cara através do que ele posta, é muito louco isso, e que é uma grande tendência do que a gente está falando aqui de eventos e de marcas, né. Exatamente, e não adianta só você ir lá olhar para ver se aquele, ou fazer a análise do resultado de quantos comentários tiveram dentro daquele seu post, mas olhar para ele para entender se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é questionador, né, você tem que ir lá e conversar com aquela pessoa, aquilo faz parte da jornada, né, é isso que a gente tem que entender também enquanto profissional, eu tenho que acompanhar essa jornada toda, não adianta eu fazer aquele começo lá no pré e trabalhar isso dentro das minhas comunidades se eu não acompanho, se eu não interajo, se eu não entendo o que está acontecendo com esse meu consumidor durante todos esses pontos de contato que eu estabeleci com ele, né. Exatamente. Bom, aí chegamos então no pós-evento, né, e aí, geralmente é aquela sensação, né, o evento acabou, ufa, acabou, né, não preciso fazer mais nada, né, Edu, é isso, acabou, acabou. Não, vamos dar pesquisa de satisfação, né, Fih? É verdade, né, falta uma pesquisa de satisfação, vai. Mas geralmente a grande dificuldade, e aí a gente já escutou isso de várias pessoas, de gestores, de profissionais, de agência, é muito difícil você dar continuidade, né, essa continuidade, não só nessa mensuração, né, mas da continuidade nessa jornada do seu participante, seja ela com a sua marca, seja ela com o seu evento, seja ela nas suas redes sociais, como manter essa pessoa ligada a você, né, e lógico que entra essa fase de pós, aonde você vai fazer não só as análises de tudo que você levantou de dados, então assim, já a primeira dica, não adianta nada você levantar todos os dados possíveis e imagináveis se você não souber o que fazer com eles, né, Edu? Exato, exato. Primeiro, quando a gente foi atrás das câmeras lá, eu queria encher o evento de câmera, de um monte de coisa, o Zé falou assim, meu, beleza, te dou o que você quiser, cara, mas o que você vai fazer com tudo de informação? Então, às vezes, menos é mais, né? Cara, de novo, objetivo, o que você quer medir? Eu vou medir aquilo, senão você começa a ter um milhão de coisas de informação ali que você não vai usar pra nada, então, cara, definir KPI, definir objetivo e definir o que você vai colher. Não adianta, como você falou, ter lá milhões de números, você põe na gaveta e nunca mais, não existe mais gaveta, né? Você põe lá no seu arquivo dentro do computador e morreu aquilo lá, né, cara? Então, não tem propósito nenhum você ter um milhão de números. Então, menos é mais, o que você quer medir? E vou fazer aquilo pra saber o que eu quero medir, nada mais do que isso. Bom, aí a gente falou, então, que a gente pode ir mensurando, né? A gente pode quebrar a pesquisa de satisfação no durante, né? Que é uma grande tendência, né? No calor ali, saiu daquela experiência que eu vivi de ativação de produto, tem um tablet ali com uma pergunta, e aí, como é que foi essa sua experiência? Pum, tá aqui, a sua resposta é imediata, né? Eu vou precisar entrar no aplicativo, vou entrar... Não, tá ali, é imediato, já naquele calor, né? Mas eu posso ter uma pesquisa pós, né? Tendo umas outras abordagens, eu posso trazer isso até pra ajudar a manter, né? Esse contato da pessoa no pós. Mas e aí? E o NPS, né? Queria que você falasse um pouco do NPS. Ele serve nesse momento? A gente usa mais, não usa? Nem sei se todo mundo sabe o que é NPS, né? Acho que vale a gente explicar a sigla também. Boa. O NPS é o Net Promoter Score, né? O quanto as pessoas... Qual é o seu índice de... Não sei se você já falava recomendabilidade daquilo lá, né? Então, o NPS, cara, ele vale pra serviços, né? O quanto você indica aquela loja pra um amigo, enfim. E a gente tem feito, nos últimos dois anos, o NPS do LAT, de quase se questionar se o NPS é um indicador para eventos. Então, de novo, para o nosso evento. Não que seja para evento em geral, desculpa. Então, você tem que tomar cuidado, até com os modismos, de novo, pra você não adaptar uma coisa que não é diretamente ligada ao teu negócio como indicador teu. De novo, vai valer, é aquilo que dá pra medir? Dá pra medir. Funciona? Não sei ainda. Então, nesse momento, a gente está reavaliando isso. E o que você falou é muito interessante. Você vai na Renner, você vai na C&A, na saída do... Na loja, tem os botõezinhos ali, cara, pegando você no calor do negócio, né? Você vai na farmácia, tem na tua frente... Na sua frente, como você indica. Exato. Então, não precisa ser high-tech o negócio. Você pode fazer uma coisa muito mais simples, pra você começar a medir a reação, e aí você vai acompanhando isso sempre. Então, de novo, ver se aquele indicador realmente faz sentido pra o que você vai usar. É, o que a gente falou do NPS, na verdade, que, assim, lógico, entender essa percepção, se a pessoa, teoricamente, ela recomendaria pra alguém, se ela gostou muito daquilo, se aquela experiência foi sensacional pra ela, eu recomendo pra outra pessoa. Agora, o que me preocupa um pouco do NPS é eu não consigo mensurar depois, se realmente ela mensurou, se ela levou isso adiante, né? Se ela recomendou pra alguém, né? Como que eu consigo chegar nessa mensuração de entender, pô, legal, aquela pessoa que gostou e clicou que gostou da recomendação, se ela realmente a fez, né? Então, por isso que, às vezes, a gente fica na dúvida se, legal, é uma boa pergunta, é um bom questionamento, é bom saber, mas e aí, eu consigo lá na ponta entender se ela realmente recomendou pra mim? Exato. E, de repente, o que eu tô usando do NPS hoje? Ah, a gente tem a nota geral, beleza, sei quantas pessoas são meus promotores, quantos são neutros, mas, pra mim, o mais rico é você entender do detrator por que ele não vai recomendar. Então, pra mim, é muito mais interessante não saber anotar o score geral, falar, puta, o pessoal gosta de mim, puta, legal, eu sei que tem uma galera que gosta de mim, que o NPS é bom, mas, o que o cara que tá falando mal de mim pode me ensinar? Acho que essa é a grande sacada. Maravilha, é isso mesmo, né? E ter um espaço de comentário, ou eu vou entrar em contato com a pessoa, eu vou investigar exatamente o porquê que ela não indicaria, né? Ó, o Tico Marcones tá pedindo pra eu fazer a live da janela pra mostrar o ponto de sorte, então eu vou ficar aqui com vocês. Pô, tá rolando ainda? Ó, caraca, meu, sensacional, hein? Eu vou ficar aqui de fundo, então. Maravilhoso, muito bom. Bom, e aí, beleza, acabou meu evento, consegui apurar, mensurei, meu, muitos resultados, né, antes, durante, depois, inclusive, né, fechei a minha pesquisa, e aí o que eu faço com tudo isso? Como é que eu faço esses cruzamentos de dado? E aí, eu assisti uma palestra de um profissional de eventos que ele era justamente da área de tecnologia, ele fazia eventos pra desenvolvedores de software, né? E é um público que é muito caseiro, né? É um público muito dentro de casa, desenvolvedor de software, trabalha em casa, trabalha muito sozinho e etc. Então ele falou que uma das grandes dificuldades que eles tinham durante o evento era o networking, porque esse cara era super ativo, por exemplo, numa comunidade deles, né, nos chats, etc. Mas era um cara que presencialmente nesses networkings não funcionava muito bem, porque não se relaciona e etc, né? E aí, ele... Um dos gaps dele era sempre networking, né? E aí, como que ele foi descobrir tudo isso, né? Então, o que ele fez? Ele sempre fazia uma pesquisa pré, então esse foi um dos grandes aprendizados aí que a gente até trouxe pra todo mundo. Bota esse consumidor no centro, traz uma pesquisa pré, né, pra esse público de entender. Meu amigo, por que o networking não funciona pra você? Ou o que você acha que são os momentos que poderiam ser de troca entre vocês, etc. Então, assim, faz uma pesquisa inicial, né? Faz aquela mensuração durante, que você pode mudar as rotas, etc. Foi o que a gente falou. E depois faz um final, né? Vê se realmente aquela sua ferramenta que você trouxe de acordo com aquele pedido e faz um confrontamento, né? Faz esse cruzamento de informações que a gente fala, né? Com a pesquisa inicial e depois com todos os resultados que você mensurou e entende, faz essa junção entre eles pra entender se o seu resultado realmente foi assertivo no seu durante. Legal. E o que é legal falar, Fê, e você tem um exemplo bacana, que a gente tava falando de um aquecimento, que é um modelo não serve, a mesma receita de bolo não serve pros outros. Então, pra mesma marca, pro mesmo cliente, você não pode usar, ou não deve usar sempre os mesmos KPIs, né? Os mesmos mensurações, porque os objetivos são diferentes. Conta lá o case da Natura e Rock in Rio pra gente entender. Ah, verdade. Tinha até esquecido aqui. Eu fui fazer um trabalho na Malásia, pra Natura. A Natura tava abrindo um mercado lá e fez uma pop-up, uma pop-up store. E exatamente no mesmo dia do lançamento da pop-up store, que a gente abriu vendas lá na Malásia, tava acontecendo o Rock in Rio e a Natura era um dos patrocinadores master, né? E a Natura também tava com uma lojinha acontecendo lá no Rock in Rio e em paralelo a gente tava no mesmo dia abrindo venda lá na Malásia. E aí eu acompanhei uma conversa, né, da diretoria, e eles falando que a lojinha, justamente da Malásia, ela deu um resultado de venda naquele dia de dez vezes mais em termos de venda do que a lojinha dentro do Rock in Rio com não sei quantas mil pessoas, né? Exato. E aí eles falaram, poxa, um investimento desse tamanho, né, de milhões de reais no Rock in Rio pra estar presente, pra aparecer a marca, né, pra ter essa experiência de marca dentro do Rock in Rio, mas que talvez o propósito não era venda de produtos, né? Era muito mais o branding experience aí e na Malásia dando um resultado muito mais efetivo, talvez com investimento menor, mas muito mais concentrado no mercado bem específico, né? Exato. Um exemplo que vale a pena que devem ser usados justamente pras mensurações que funcionam pros dois. Imagina se tivessem colocado pros dois a mesma meta, o mesmo indicador que era vendas e depois eu falava, puta, deu errado a campanha e na verdade eram objetivos totalmente diferentes pra mesma marca, né? Então é muito interessante prestar atenção nisso, né, Fé? Opa, é isso aí. O que mais? Temos mais alguns comentários. A Vânia falou aqui eventos inusitados serão o nosso grande desafio, mais do que nunca, exatamente. Surpreender cada vez mais, entender o que o cliente quer e como surpreendê-lo. O que mais que a gente tem aqui? Mota o pôr do sol, já mostrei. Isso é o rico das lives, né? A gente vai improvisando fazendo as coisas bacanas. Fê, o que mais que a gente tem pra falar? Acho que a gente deu uma volta bastante boa aí, né? A gente tem na parte de conversões no pós-evento, estou só lendo o nosso resuminho aqui. Isso. Desistentes, né? Então a gente usa alguns indicadores de marca digital, então tanto conversão, quais os canais que mais funcionam, então isso é bacana. Quantas pessoas deixam de te seguir ou quanto começam a te seguir. Acho que isso é bastante interessante. as preferências, de novo, né? As mídias sociais, como a gente tem trabalhado com isso. Parcerias e patrocínios, acho que é interessante. E olha só que interessante, me veio o insight agora, a gente tem falado muito de colaboração, né? E as marcas hoje estão se ligando com outros players que às vezes não são do mesmo segmento. E como que eu consigo convencer, por exemplo, esse ano a gente teve o iFood como nosso patrocinador no evento. Cara, como eu consigo convencer ele para patrocinar um evento corporativo que é um negócio nada a ver deles. Óbvio que eles estavam querendo entrar nesse mercado, mas é com números, cara. Puta, olha a bio do meu evento, olha quanto eu tenho de engajamento, olha qual é o meu alcance de marca, né? Então, esses números que você leva, você começa a negociar e fazer outros tipos de relacionamento. Então, a base de dados que você vai ter com números ali depois do evento é sensacional para você fazer qualquer tipo de relacionamento, parceria, patrocínio, enfim. Sensacional, né? Cara, acho ótimo esse seu insight aí. É interessante olhar essas coparcerias, né? Ou co-branding que eles chamam, né? De você misturar duas marcas, às vezes, de segmentos diferentes e que muitas vezes são complementares para fazer ações, etc. Muito legal isso. O que mais? A gente falou, então, de demonstração de valor, a gente falou de melhoria de performance, né? De a gente ajustar. A gente falou que a mensuração de resultados ajuda a gente a tornar o evento mais adaptável, a gente consegue se adaptar melhor, a gente ser mais flexível, a gente consegue corrigir aí no meio do caminho, a gente consegue ter mais chance de atingir os objetivos, né? Aquilo que a gente falou desde o começo, né? Exato. O que mais? Feedback, engajamento de patrocínio expositores, eu acho que a gente já... A gente me mudou bem. Acho que fomos bem, Fê. Acho que a gente deu um picheladinho em tudo aí. E aí, pessoal? Algumas perguntas? O que mais? Algum comentário? Quer fazer alguma pergunta para a gente? Ficou alguma dúvida? Está tudo ok? Está tudo joinha? Estão falando que personalizar cada vez mais. Já está olhando a revista Trip que uma das suas revistas produzidas é da Natura. Os eventos são incríveis. a gente tem os cases fantásticos de umas marcas que sabem fazer e sabem engajar muito, muito bem. A gente vem... Isso está de aprendizado, como a gente aprende com eles. Exatamente. Não tenha dúvida, né, cara? A gente... A gente... Eu acho muito legal quando uma marca consegue explorar uma tipologia de um evento muito inusitado. Que você... que você pensa assim poxa, mas essa marca fazendo um evento nesse formato que não tem nada a ver, né? Mas no fundo você entende que tem tudo a ver com o perfil principalmente do público, né? Então ela escutou o público. Então ela escutou o que o público dela quer, especificamente quem é o público. E, né, eu acho que tem uma relação muito profunda nisso. O Fê, o pessoal quer saber qual é o nosso próprio... Qual é o nosso próximo tema? E aí, nosso próximo tema da semana que vem... Espera aí que eu estou descolando aqui. Você está com a colinha aí? A gente já fala para vocês. A gente pode pedir ajuda para os produtores que estão aqui atrás da gente. A Gi e o Tico, né? Que ajudam a gente. E a gente estava conversando outro dia sobre as profissões que estão aparecendo. A gente tem o produtor de eventos virtuais, né? É o cara que fica no beck nosso ali para ajudar. Então, na semana passada eu e o Fê de tal de beck, hoje eles estão lá também ajudando a gente aí. Parabéns. Já chegou aqui. Já cheguei. Cheguei. Então, vamos lá. Hoje falamos, então, de pós-evento, né? Semana que vem, quarta-feira da semana que vem, dia 22, a gente vai falar eventos e o seu papel estratégico, né? Então, a gente vai falar aí eventos como esse motor de inovação, sustentabilidade, na cocriação de projetos. A gente vai falar que eventos é um hub de integração entre áreas dentro das empresas, você como gestor, a melhoria de processos, a disseminação de cultura interna. Então, assim, qual o papel dos eventos estratégicos mesmo, efetivo dentro das companhias, né? Então, assim, a aproximação do público de interesse, foi aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco, melhoria de processos internos de comunicação. Então, assim, você como gestor, né? Que muitas vezes tem esse papel mais operacional, vamos discutir um pouco que vocês têm um papel muito maior de operação e um papel muito grande de estratégico dentro da companhia. as agências, né? Que são esses grandes veículos de inovação, de trazer coisas novas, novos formatos, novas ideias. Então, aí, o papel estratégico da agência, né? Para dentro dos eventos. E, vamos combinar, né? O profissional autônomo que está na ponta, executando lá, Edu, ele tem um papel estratégico muito grande porque ele pode colocar abaixo a estratégia toda que foi pensada, né? Ele pode colocar abaixo toda aquela sua mensuração, todo aquele seu objetivo inicial, se você não der continuidade e levar tudo isso até a ponta da cadeia, né? É interessante, a gente falou de pré-evento, de objetivos, se o pessoal que trabalha no evento de qualquer área, todos os fornecedores não estiverem alinhados com o propósito de saber o que a gente está buscando, vai para abaixo. Então, não adianta ter lá uma mega produção, fiz lá um planejamento excelente, se a galera que está junto não conseguir entregar com a gente ou souber o que a gente vai medir. Então, todo mundo junto, né? Não adianta aguardar só para a gente qual é o propósito daquele evento, né? Ela tem que ir no fluxo até toda a cadeia de uma forma geral. Então é isso, dia 22 a gente fala então desse papel estratégico dos eventos e no dia 29 a gente não para não, eu estou achando que a gente deve continuar isso aí, viu Edu? Depois do dia 29. Eu também acho. E a gente fala do profissional de eventos 360 graus, a gente vem falar mesmo de nós profissionais enquanto como que a gente se capacita, quais são os próximos passos, quais são os desafios da nossa carreira daqui para frente, como se reinventar, que profissões que vêm por aí e aí a gente vai focar especificamente em pessoas. Afinal, né? A gente volta naquela mesma frase, né? Eventos são feitos por pessoas para pessoas. Para pessoas. E amanhã, Fê? O que tem amanhã? Pô, amanhã tem um negócio legal, hein? Vamos divulgar aqui para a galera? Boa, amanhã a gente vai falar sobre boas práticas para o futuro dos eventos. Exatamente. Uma parceria grande aí do Eventos Talks. Fala aí, Fê, um pouquinho. As quintas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas, a gente traz os Eventos Talks, que a gente chama, né? É um formato onde a gente traz alguns convidados e as pessoas interagem. A gente estava usando a ferramenta do Zoom e aí especificamente essa semana, então, amanhã, quinta-feira, às 8 da noite, vai acontecer no YouTube do Eventos e em paralelo ao mesmo tempo no Facebook da R1, né? Então é um evento em parceria com a Lajeve, em parceria com a R1 e aí a gente traz esse tema sensacional falando de boas práticas para o futuro dos eventos, como que a gente consegue garantir um futuro sustentável, né? Seja ele econômico, social, ambiental, como que a gente consegue garantir que o nosso mercado perdure, né? E oxalá que continue, né? Como que a gente consegue perdurar com boas práticas? Falar de coisa boa, né, Fê? Vamos falar, a gente sabe o que a gente está passando, mas vamos falar o que a gente espera desse novo normal, enfim. Então, como que a gente vai lidar? A gente vai ter aí uns caras bons, né? Ana Mazagão, da GJP, o Rafa da R1, a Denise Caluf, que estava aqui com a gente até agora há pouco, né? Eu, você, o Tico vai estar lá também, o Ale César, então a gente vai ter um line-up bacana aí, a gente vai fazer um evento meio híbrido, então eu e você a gente vai estar aqui pelo... Vou mostrar o flyerzinho aqui, ó, o flyerzinho, ó. Então, foi isso que a gente falou, né? Produção da R1, apoio da Lajeve, o Event Citoque, então acontece amanhã às oito, né? No canal do YouTube do Event C, no Facebook da R1, e aqui esses grandes profissionais, né? O Ale César, a Ana, o Rafa, a Denise, e você, como grande mediador aí desse momento. Vai ser super especial, estejam com a gente, esperamos vocês amanhã, então, às 20 horas. Boa. E quarta-feira da semana que vem, estejam com a gente também de novo aqui nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Muito obrigado aí por todas as considerações, muito obrigado pelos comentários, perguntas, é sempre bom estar com vocês e trocar... Esse é meio chucha, hein, cara? Meio chucha esse, né? É muito bom estar com vocês, compartilhar com vocês, mas é isso. É o que faz a gente estar mais próximo, unidos, eu acho que é isso que o nosso mercado precisa bastante também, né? Que nos aproximemos, que estejamos mais próximos e que assim a gente consegue garantir um mercado melhor para todo mundo. Boa fé. Muito obrigado. Valeu, moçada. Obrigado. Agradecimentos finais aí, Edu. Tamo junto, cara. Obrigado pela parceria mais uma vez. A gente está junto de novo e na próxima quarta-feira. E vocês compartilhem com a gente o que vocês querem ouvir e quais são os temas para a gente, depois dessa sequência, a gente trazer mais conteúdo de acordo com o que vocês querem. Perfeito. Maravilha. Vamos que vamos. Obrigado, Gi. Obrigado, Tico, pelo backstage, pela produção e tamo junto. Boa. Valeu, moçada. Valeu, galera. Muito obrigado. Vou botar um som enquanto a galera vai se despedindo aí, né? E a gente vai dando um tchau, olhando esse visual aí. Sabe que a gente teve uma live essa semana e a gente estava transmitindo no YouTube direto, né? E depois a gente falou, vamos fazer um... Fecha a live, fecha no YouTube e a gente continua fazendo o debrief. Coisas de eventos, né? E aí a gente começou a falar, pô, que legal, né? Foi muito bom, não sei o quê. E a gente sacou que não estava... Que estava transmitindo ainda, né? E a gente começou a dar risada, né? Isso é Globo não mostra, não sei o quê. Foi a maior palhaçada. E o pessoal que ficou... Teve o pessoal que ficou assistindo, né? E aí o pessoal começou a... A rachar o bico, né? Porque... Era só risada, né? E o pessoal escolheu... Ah, o mais legal ficou pro final. Foi sensacional. Passadores dos eventos. É isso aí, making of, né, cara? É real life, né, amigo? É isso, é vida real, né, cara? Esses novos formatos aí oficiam coisas boas, mas também tem umas gafes, né? Tem umas gafes ótimas aí de zoom, né, cara? Sensacional, né? A galera deixa a câmera aberta e vai rolando. Nossa, tá rolando. Isso aí, ó. Já tem até uma sugestão de tema aí, ó. É, novo formato pra viagens corporativas. O que mais? É, acho que segurança, gestão de risco, ó. O Pathy falou. Aí, um peer jam pra fechar aí esse... Agora é a hora do coffee break, né? Um cafezinho, uma cerveja, um pão de queijo. Boa. Isso aí, Edu. Tudo já, então? Boa fé. Valeu, brother. Obrigado mais uma vez. Obrigado, hein, irmão. Valeu. Tamo junto aí. Jéssica, aqui você tá sacaneando. Vou pedir um Pats e ficar conversando. Manda e pega na minha casa. Tá me provocando só porque não entrega Pats aqui. Tchau. É, só porque não entrega. Valeu, Moquinho. Valeu, galera. Obrigado, Vicentinho. Mais uma. Obrigado, valeu. Grande abraço aí. Até a próxima. Fui. Valeu. Falou. Falou.